Seja bem-vindo, meu querido Paulo Bus, olha, para quem não conhece o Paulo Bus, professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, foi presidente da Fiocruz por dois mandatos consecutivos, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz por duas vezes, foi vice-diretor da ENSP e vice-presidente da Fiocruz também, atualmente ele é diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz e do Centro Colaborador em Saúde Global e Cooperação Sul-Sul da Organização Pan-Americana, Organização Mundial da Saúde. Ele é um craque e eu tenho imensa admiração pelo Paulo Bus. Está correta, Paulo Bus, a tua biografia? A biografia dele é gigantesca, eu só vou ficar nesse começo aqui. Tudo bom com você? Gustavo, é uma generosa relação aí de títulos. Sim, fui essas coisas todas porque sou um idoso já, e a história nos leva a assumir isso tudo. Muito obrigado pelo seu convite. A repercussão da TVT, da 247, é extremamente importante entre a comunidade, enfim, politicamente ligada. E muito obrigado pelo trabalho que você vem fazendo. E hoje, realmente, eu estava assistindo você e os convidados que o antecederam. o show, muito obrigado pelas informações que você está nos trazendo. Olha, hoje está muito especial mesmo. Paulo, mas infelizmente, a despeito da nossa felicidade em conviver, em ter interlocução, eu vi a carta magnífica que vocês direcionaram ali para as autoridades, para as autoridades palestinas, israelenses, etc., para a ONU. É uma situação dramática, sobretudo para quem é ligado para salvar vidas humanas, o seu caso. E eu queria... Primeiro, eu vou pedir para você fazer uma primeira fala sobre essa situação toda, e depois eu vou trazendo questões específicas aí para você comentar para a gente. Como é que você está observando essa movimentação e esse massacre do povo palestino nesse momento? Olha, eu vou te falar a partir dos contatos que nós temos com os colegas israelenses, palestinos, egípcios, ou seja, a Federação Mundial de Saúde Pública. Eu fui presidente no final da década, da primeira década do século, entre 2009 e 2010. Já faz, portanto, vai fazer 12 anos, 13 anos que eu deixei aquela presidência, mas eu faço parte do comitê consultivo por ser ex-presidente. E, casualmente, foi eleito esse ano um brasileiro, Luiz Eugênio de Souza, professor do Instituto de Medicina de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E nós dois, eu como membro pretérito, presidente anterior e membro do comitê esse específico, nós consultamos o conselho tendo em vista o que nós observamos de colegas da Palestina, colegas de Israel, colegas do Egito e de outros países ali do chamado Levante, né? Que é essa região que inclui a Palestina, a Síria, a Península Arábica, enfim, toda aquela região. E do Ministério da Saúde de Gaza nós recebemos a informação, eles registram oficialmente 3.785 mortes até ontem. Eles dizem que esse número é subestimado só na faixa de Gaza, porque existem dezenas, centenas de lugares que estão destruídos com, potencialmente, muitas outras mil pessoas que estão soterradas e mortas. Eles ainda estão tentando tratar os vivos e feridos. Os que estão sob escombros não estão nem, não está nem se conseguindo entender quantos mortos são. Eles estão profundamente assustados com isso tudo. E desses registrados oficialmente, 1.524 são crianças, 1.000 e alguma coisa mulheres, 120 idosos entre os 4.000 mortos. Quer dizer, a maioria esmagadora não é de jovens, eventualmente, combatentes do Hamas. Quem está morrendo lá são crianças, mulheres, crianças principalmente, porque é uma população infantil muito grande em Gaza. Eles têm um... Mais de 60% da população está abaixo dos 20 anos de idade. E desse grupo de pessoas morreram, registra-se a morte de 44 profissionais de saúde e 70 estão feridos gravemente. Por outro lado, eles já contabilizaram mais de 12.500 feridos, dos quais quase... 3.900, quer dizer, 4.000 são crianças e 3.300 são mulheres. Ou seja, quem está sendo acometido pelos bombardeiros de Israel... E aí eu não vou nem discutir aquela questão daquele hospital, que é tão óbvio, né? Mas quem está sendo afetado é a população inocente, população civil inocente. E para piorar, nós recebemos a informação que estes 600 a 700 mil pessoas que se deslocaram do norte para o sul de Gaza, por obrigação, vamos dizer, por imposição das forças israelenses, essas pessoas estão amontoadas. Só que, em vez de Israel proteger essa população civil de bombardeios, bombardeando então só o norte, já que eles disseram, desçam, saiam daqui, desçam abaixo daquele rio que atravessa a faixa de Gaza, exatamente, vamos dizer, dos 40 quilômetros, ele passa mais ou menos o vigésimo quilômetro. Então, o norte, o sul, as pessoas vieram para o sul e os bombardeios aí começaram no sul. Quer dizer, é muita crueldade reunida. E o número de mortes pode chegar rapidamente, segundo a gente recebeu as informações, pela concentração de população, facilmente a 20 mil nos primeiros 20 dias de bombardeios, os primeiros 20 dias. Claro, sem contar os civis israelenses, que morreram pelo ataque do Hamas, injustamente, 1.400, segundo registros de Israel. Então, esses números são números inaceitáveis para qualquer ser humano que tenha algum coração e sangue, emoção e razão por todos os lados, Gustavo. É lamentável o que está acontecendo. E o que nós fizemos, então, diante dessa tragédia humanitária e sanitária, porque também foram explodidos os abastecimentos de água, não há luz nos hospitais, os geradores estão praticamente sem óleo para funcionar. Nos hospitais, todos têm gerador, mas não tem mais combustível. Os medicamentos, sangue, hemoderivados, albumina, plasma, que são necessários nos ferimentos graves, sangue total, medicamentos, antibióticos. Não existe mais, acabou. E as forças, já vimos forças médicas e de emergência, estão trabalhando no limite do esgotamento físico e mental. Porque, a qualquer momento, não só pode lhes cair uma bomba por cima, mas você ter que fazer escolhas de Sofia toda hora, todo minuto, destroça um profissional de saúde. Ou seja, eu estou tratando aqui um amputado, tentando fazer com que ele perca menos sangue. Entra dois outros explodidos. Entra uma criança que perdeu um bracinho. Entra uma criança ferida na face, como eu recebi esse informe, arrancado um pedaço do rosto. As imagens que a imprensa está mostrando na televisão aqui dos países ocidentais, é como a gente diz, fichinha. São imagens quase que eufêmicas, quer dizer, não retratam. E que são horríveis. Eu vi ontem crianças, nas matérias da televisão, no final do dia, crianças esmagadas, chorando, pedindo, e as pessoas tentando retirá-los. Quantos estão ali mortos já? Então, nós acreditamos, eles me dizem que já devem ter perto de 10 mil mortos, e não apenas os que eles conseguiram retirar dos escombros ou encontrar mortos nas ruas. E o pior é que os serviços de saúde estão no ponto final, porque não tem mais luva, equipamento, não tem luz, está operando, não acaba a luz porque ligou mais um aparelho. Bebês estão sendo, vamos dizer assim, perdendo a oportunidade de sobreviver minimamente, porque as incubadoras não têm mais energia elétrica para mantê-los aquecidos, que é para uma prematura fundamental. Os partos estão sendo feitos, literalmente, sem qualquer assistência adequada. E o bebê nasce, não tem nem onde pôr o bebê, porque os hospitais estão funcionando com uma sobrecarga de quatro, cinco, seis vezes o que eles poderiam fazer. Então, essa é a situação de saúde, de morte, de feridos, e a situação do sistema de saúde. E os serviços de saúde continuam sendo bombardeados. E diante dessa barbaridade, Gustavo, a gente resolveu juntar os sanitaristas do mundo, que são cerca de cinco milhões de profissionais de saúde no mundo. Aqui no Brasil, nós somos disparadamente acima de cem mil profissionais de saúde pública aqui no Brasil, pela Abrasco. Nós resolvemos juntar esse esforço de profissionais de saúde comprometidos com a vida, com a saúde, e não com a morte, e fazer uma carta, um apelo às autoridades do Estado de Israel, às autoridades de Gaza, aos Ministérios da Saúde de Gaza e de Israel, às Nações Unidas, ao presidente do Conselho de Segurança brasileiro, aos membros do Conselho de Segurança, ao secretário-geral, ao presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, e também enviamos essa carta ao presidente, ao diretor-geral da OMS, e ao Papa Francisco, que é um grande pacifista, é uma das únicas lideranças vivas, vivas, eu digo vivas como atuantes, nesse cenário desastroso. Tentamos entender, tentamos identificar quem são as autoridades religiosas de Israel e da Palestina, para também com as autoridades religiosas destes povos. Nós, como sanitaristas do mundo, pediramos, vamos nos unir todos em prol da paz. A próxima reunião, amanhã, no Cairo, o nosso colega, que está no Cairo, da Associação Egípcia de Saúde Pública, vai levar essa carta. Vamos tentar entregar ao presidente do Egito, que convocou essa assembleia, dizendo assim, nós, profissionais de saúde, precisamos que vocês nos ouçam. Usem a sua força, usem o seu poder, para a vida, e não para promover a morte. Então, tem que cessar fogo. E nós queremos um cessar fogo definitivo, para que se discutam as diferenças em paz. Se isso não for possível, que pelo menos se mobilize um corredor humanitário de verdade, em que os feridos possam sair, as crianças e mulheres possam sair, as ajudas humanitárias que estão esperando em grandes filas. O Brasil mesmo mandou toneladas de medicamentos, mandamos purificador de água, o Ministério da Saúde tem essa prática de assistência humanitária nas tragédias sanitárias, e o avião já chegou lá, o avião brasileiro, está esperando agora a entrada do material que o Brasil mandou. Mas como o Brasil mandou, a ministra Nízia nos disse, claramente, como é que ia ser feito, o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, isso se soma ao material que já está lá esperando para a entrada, a Cruz Vermelha, o que lá chama Crescente Vermelho, que o símbolo não é a cruz, é a meia-lua crescente, isso é a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho. A Agência de Refugiados, da Acnur, das Nações Unidas, o Filipe, que é o presidente, fez um alerta, nós estamos com o material, vai começar a estragar alimento aqui. Os alimentos, claro, são específicos, são secos, ou seja, você não manda alimento que possa estragar, mas com o tempo, também o alimento que está esperando, no sol, naqueles caminhões, na entrada do sul de Gaza, vão começar a se deteriorar. medicamentos que têm que estar em uma temperatura, no mínimo, adequada, estão sofrendo a ação do calor intenso que, nesse momento, ainda temos na Península do Sinai. E nós propusemos, então, deixem que se instalem hospitais de campanha ali e que os feridos possam sair, ou que as marinhas dos países neutros possam enviar para a frente do Egito navios hospitais que têm condições, têm salas de operação, têm médicos militares... Aliás, o Brasil fez isso na Covid, né? Acho que foi um navio hospital para o Rio de Janeiro. O Brasil faz isso todo o dia na Amazônia. Ah, não, na Amazônia eu conheço o projeto Saúde e Alegria do Caetano Scanavino, que é uma maravilha, né? Sim, mas se... A Marinha Brasileira tem vários hospitais, escola, pequenos, que não tem como atravessar o oceano, mas a experiência de atendimento em hospitais, os americanos têm dois ou três, e a China tem navios com mais de mil leitos. Sabe o que é isso? Mil leitos. Então, em vez de mandar o Gerald Ford ou o Dwight Eisenhower, mandem um hospital... Mandem um hospital... Os Estados Unidos querem ser tão protagônico, dizer que eles, com o veto, eles se isolaram do multilateralismo. Se isolaram, ficou muito feio para eles. Eles atiraram no multilateralismo. Quer dizer, lamentavelmente, o presidente Biden fez exatamente o que o Trump fez com a OMS quando retirou os Estados Unidos da OMS na Covid, porque disse que a OMS estava escondendo o vírus chinês. O Biden está fazendo a mesma coisa, mas em cima... O Biden, quando o governo dele, não o povo americano, o governo americano, veta a resolução brasileira tão bem construída com aqueles detalhes que os diplomatas brasileiros conseguiram colocar ali, garantindo a entrada de remédio, garantindo, digamos, o fluxo de ajuda humanitária. Água. Gustavo, se você beber uma água contaminada e aquela região está se contaminando crescentemente, a pouca água que ainda dispõe, dessalinizada, inclusive, você vai ter, começar a ter epidemias de diarreia, até de cólera poderá ter... E tem o caso dos cadáveres também, claro, essa deterioração, eles estão fazendo o possível. E Gaza, o Sarkozy disse até uma coisa inteligente, não é que ele... Eu acho cretino como muitos chefes de Estado, mas ele falou, Gaza é uma prisão a céu aberto. Eu estou dizendo que Gaza, a tendência, o risco é se transformar num cemitério a céu aberto. Não estão podendo enterrar os corpos. as imagens dolorosas daquelas crianças chorando o pai que morreu ou a mãe que morreu. Isso estraçalha qualquer coração, Gustavo. Então, esse movimento nosso, ele exatamente é parte dessa emoção humana que nós, profissionais de saúde, se não tivermos, não somos profissionais de saúde. um profissional de saúde que não veja com emoção a dor do outro não é um profissional de saúde adequado. Você tem que manter a frieza na hora de atender, você tem que manter a razão, você tem que manter antenado, ligado, mas você tem que ser movido pelo coração. Um profissional de saúde tem emoção que lhe move e se ele perder isso... Então, essas coisas que eu estou te falando, elas me fizeram, eu e mais os colegas que escreveram a carta, inclusive o embaixador Santiago Alcázar, que é o embaixador do serviço brasileiro, colaborador do Centro de Relações Internacionais Saúde da Fiocruz, escrevemos essa carta cheios da emoção, cheios da indignação com o que estávamos vendo. E foi rapidamente, tanto que hoje o jornal O Lancet, que é o maior revista médica do mundo, a mais respeitada, está publicando essa nossa carta. Nós recebemos a confirmação que a carta que enviamos ao Lancet sai hoje no Lancet, no final da tarde, chamando os médicos do mundo, não mais só de saúde pública, a fazer uma manifestação. Meu querido Paulo Buzzi, a carta é belíssima, é um documento histórico, eu quero ler um trecho aqui pelo menos para vocês, acho que ela precisa ser difundida também no Brasil. Eu fiquei até pensando, Paulo, o Lula poderia ser um destinatário dessa carta, mas como ele certamente concorda com tudo que está ali, ele é mais um signatário da carta, mas eu acho que deve chegar às mãos dele também, essa carta. Eu quero trazer comentários aqui, vamos seguir com Paulo Buzzi mais um pouco aqui. Carlos Henrique, 17 jornalistas não palestinos já morreram na Palestina. A gente tem essas estatísticas terríveis também de médicos, de integrantes da ONU, de gente que não tem nada a ver como o próprio povo palestino sendo assassinados assim o tempo todo pelo Exército de Israel. Cussem Brasil, obrigado Paulo Buzzi pela aula técnica imoral. Silene, grande Paulo Buzzi, quem tem coragem de fazer isso, os Estados Unidos têm lado e interesse em acabar com o povo. Cussem, TV247, qual a arroba do professor? O professor Paulo Buzzi, acho que você tem um perfil no Instagram, não é professor? Eu não uso muitas redes. Você não usa muitas redes, não é? Não, não, não. Olha, se vocês quiserem enviar alguma mensagem para o Paulo Buzzi, pode enviar para mim, eu vou colocar meu e-mail aqui, que eu... Então, o meu e-mail é muito simples, é paulo.bus, meu nome, arroba fiocruz.br. Então, deixa eu colocar aqui já para o pessoal o que quer, é paulo.bus, bus, arroba fiocruz.br, não tem com, não tem com, Está aqui, então, para quem quiser mandar uma mensagem, uma contribuição, enfim, e fazer... Nós vamos deixar até uma coisa muito importante agora que você falou. Aliás, cada vez que eu falo você, eu saio com mais ideias ainda. Essa ideia, nós vamos pedir, na verdade, vamos pedir ao nosso chanceler, ao chanceler Mauro Vieira, que vai estar amanhã, corpo presente, na reunião de líderes, lá no Cairo, que ele comunique, não precisa nem ler a carta, nem distribuir a carta, simplesmente que ele leia, olha, os sanitaristas brasileiros estão liderando, junto com os sanitaristas do mundo, este pedido. Então, os sanitaristas, os profissionais de saúde, estão nos pedindo também. É só isso que nós queremos que ele diga. Mas nós vamos abrir uma adesão a essa carta. O endereço, se você puder colocar, é WF, Old Federation of Public Health Associations, WFPHA, pode falar. E o resto é arroba, mas isso é endereço, não sai? Desculpe, ponto org. Neste site, você encontra a carta, é só entrar, WF, isso, aí você encontra a carta publicada, e vamos ter o lugar onde as pessoas, ou entidades, poderão se somar a nós. E que a gente vá crescendo desse movimento, e vamos em olas, em ondas. Vamos adensar esse movimento, porque, enfim, eu acho que é o que a gente pode fazer. Deixa eu ler um trecho da carta aqui, vou até colocar aqui o PDF da carta na tela para a gente acompanhar. Está aqui, ó. Board Federation of Public Health Associations. Está aqui o ícone, o símbolo. Olha só, eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Nós, caros, né, nós, senhor, membros da Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, uma entidade com 130 associações nacionais e mais de 5 milhões de profissionais de saúde em todo o mundo, lamentamos profundamente o sofrimento humano causado até agora pela guerra entre o Hamas e o Estado de Israel. Cerca de 10 mil vidas humanas perdidas e mais de 15 mil feridos. A carta vai, tem trechos aqui que são muito fortes, muito bonitos. Eu quero trazer aqui, olha, perante essa horrenda situação humanitária e sanitária como profissionais de saúde que defendem prioritariamente a vida, decidimos dirigir-nos aos líderes mundiais e às partes em disputa, arrogando-nos falar em nome de todos os seres humanos de boa vontade que habitam essa típica casa que é nosso planeta Terra. Um trecho, como defensores da paz para que a vida e a saúde possam reinar, registramos com imenso pesar a destruição de serviços essenciais de saúde, incluindo as indispensáveis instalações hospitalares. Bom, e por aí vai. É uma carta muito forte e eu queria te perguntar, Paulo, como é que a OMS está lidando com essa questão e todos os pares, você dialoga com, enfim, pessoas do mundo todo ligadas à saúde, sanitaristas, imagino que tenha uma unanimidade nessa questão com relação às violências que Gaza está sofrendo ali. É um dos maiores ataques, acho que isso está escrito em um dos documentos que você me passou, um dos maiores ataques, ou talvez o maior ataque aos profissionais de saúde do mundo, da história da humanidade. Nós estamos acompanhando diversos conflitos militares, porque nós consideramos que os conflitos militares são a coisa mais antivida que nós podemos ter, porque nenhum conflito militar tem qualquer racionalidade. É a manifestação do mal, com letra maiúscula. É a nossa visão. O Instituto de Genebra, chamado Genebra Academy, tem um Instituto de Direitos Humanitários e Lei e eles atualizam semanalmente a geografia dos conflitos militares. Então, nós acompanhamos os conflitos militares, preocupados sempre em identificar o número de mortos, feridos, sem contar toda a questão que marca para sempre, principalmente uma criança, viver uma situação horrenda dessas, mentalmente, essa pessoa jamais terá resiliência, mas jamais deixará de estar marcado por isso. Então, é uma desumanidade você ter uma criança. Então, por isso, uma criança mentalmente afetada para o resto da sua vida por um conflito militar. Então, basta recordar os que ficamos afetados muitas vezes pela ditadura militar brasileira. Agora, você imagine um conflito aberto como esses. E o que nós percebemos é que nós temos que, no Sudão, no Iêmen, na África, as guerras que estão instaladas em território africano, todas elas geram essa... Então, nós temos uma posição, o Comitê pela Paz, que tenta chamar a atenção o tempo inteiro dos responsáveis pela questão. Então, essa unanimidade que você fala, inclusive, nós sabemos que a própria Associação de Saúde Pública de Israel está se posicionando. Existem movimentos pacifistas, Gustavo, nos Estados Unidos, ontem ou antes de ontem, um grupo de cidadãos americanos de origem judaica ou cidadãos de Israel fizeram uma manifestação no Congresso americano pela paz, contra essa brutalidade que está instalada ali. Porque sofrem todos. As famílias de israelenses que perderam 1.400 familiares nos kibbutz, ali, ao ser pelo ataque do Hamas, as pessoas que estão mais de 150, não se sabe mais qual é o número certo de reféns, imagina o sofrimento desses reféns. Tem militares, ok, militar é militar, mas e os civis que estão ali? Então, a tragédia humanitária, claro que é incontavelmente superior a tragédia instalada em Gaza, entre os palestinos e Israel sofreu aquele ataque e o sofrimento daquelas famílias está gerando também em Israel movimentos pacifistas, não apenas movimentos guerreiros. Então, essa mobilização mundial tem que crescer, obviamente, para além da comunidade médica, nem médica, da comunidade da saúde pública, da comunidade da saúde. ela tem que trazer os movimentos pacifistas. E nós esperamos que os espaços da ONU, os espaços todos que nós tivermos, nós vamos tentar utilizar na rua, na academia, nos encontros, todos os encontros, nós estamos pedindo que seja feito um minuto de silêncio por duas coisas, pelas vidas perdidas, pelas pessoas que perderam seus entes queridos, e um minuto de reflexão pela paz, com três motivos, portanto. Em nome das vítimas, mentalizando e solidariedade aos familiares que ficaram e perderam seus entes queridos ou feridos, ou tem familiares feridos, e um minuto de silêncio também de reflexão pelo valor da paz. Porque se nós temos paz, a vida e a saúde podem prosperar. Sem paz, com a guerra, nós estamos instalando o espaço do ódio e o espaço da não-vida, o espaço da morte e do sofrimento. E é uma lógica tão precária, tão ruim, que se usa. Por exemplo, se Israel completar, digamos, a sua suposta intenção de expulsar o povo palestino de Gaza para o Sinai, como se isso fosse acabar com os problemas que eles têm. Quer dizer, não acaba nunca, isso precisa ser resolvido politicamente por gente grande, né, o Paulo Busca. Aliás, se a gente contabilizar aqui os Estados Unidos, Biden, o Sunak do Reino Unido, mais o Netanyahu, são péssimos negociadores e figuras à frente de um conflito, de uma situação como essa. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Paulo Busco. Roberto D'Alessandro está dizendo que Lula pode ler na ONU a carta. Essa carta aqui precisa circular muito. Eu posso divulgar, né, Paulo Busco? Mas é lógico, é tudo que você... Em todas as redes, né? Quem me mandar alguma mensagem, eu vou responder anexando a carta em português, porque nós traduzimos a carta. está em português também. Eu não tenho ela aqui, mas ela pode ser encontrada no endereço da Associação de Saúde Pública do Brasil, chamada abrasco.org.br. Abrasco.org.br. Que é a nossa associação nacional, né? .org.br. Isso. Se você entrar nesse site... Não, o final é O, Saúde Coletiva. Abrasco. Abrasco. Perdão, peraí, peraí, peraí. Deixa eu corrigir. É, eu vou colocar o P pelo O. Abrasco. Assim? Isso, exatamente assim. Perfeito. Esse endereço, vocês vão encontrar muitas coisas que Abrasco, porque Abrasco é um dos membros da Federação Mundial. O Luiz Eugênio foi presidente também. Eu fui o secretário executivo dos primeiros cinco anos dessa associação e ela tem um valor inestimável em relação à Covid. Ela fez um trabalho fantástico de vigilância contra as barbaridades feitas pelos antivacinas, etc. E agora ela está envolvida também nessa luta pela paz mundial, incluindo a paz no Oriente Médio, no conflito de Rabas com o Estado de Israel. É uma situação similar, quer dizer, existe um negacionismo humanitário, né? Exato. a mesma situação da Covid que nós enfrentamos. Os negacionistas estão ali, o governo sionista do Netanyahu, o Joe Biden fazendo aquela fala penebrosa de ontem, quer dizer, ajudando, quer dizer, 100 bilhões para aumentar a mortalidade. Você sabe que 100 bilhões é tudo que nós precisamos para resolver questões poderosas do clima, não esqueça desse valor, né? Anualmente nós precisamos, quer dizer, nós vamos gastar em morte, 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 pessoas inutilizadas para sempre, mental e fisicamente, né? E vamos produzir um impacto ambiental terrível, porque as guerras produzem impactos ambientais. Nós tivemos um estudo sobre a guerra da Ucrânia, mostrando a destruição ambiental na Ucrânia que aconteceu até aqui, ela é equivalente a toneladas de carbono que foram jogando. E cada bomba gera uma quantidade impressionante de destroços materiais e humanos, obviamente, pessoas explodidas, mas gera também uma série de detritos que vão para o ar e vão ampliar ainda mais o calor e a questão do carbono. Então, por todos os lados, agora vamos pegar 100 bilhões que podiam mitigar a questão do clima em todos os lugares. inclusive ao valor que tinha sido prometido na Conferência de Paris, se não me engano. No Acordo de Paris, e na COP, as COPs, elas vêm sendo repetidamente esse nome. Não, vamos tentar arranjar. De repente, eu fico... Quer dizer, eu não consigo... Para mim, lamentavelmente, o governo Biden tem o mesmo hoje, o mesmo perfil fascista, o mesmo perfil anti-vida do Trump. É equivalente que diz que é até pior, viu? Eu não tenho essa habilidade de análise política para chegar a essa sofisticação. Mas não é possível que o governo do Partido Democrata, que tanta esperança despertou em todos os países do mundo, alguns, pelo menos, alguns iludidos como eu, esperávamos que houvesse... Não pode vetar, que se abstivesse. Isso. Podia se abster, né? Podia ser... Como fez Rússia e como fez o Reino Unido. A Terra, o Reino Unido. Exato. Agora, Israel também não respeita as resoluções, mas isso aí é um outro debate. Mas daí o preço de não respeitar é de Israel. O preço de ter vetado, a responsabilidade de ter vetado é dos Estados Unidos. Sim. autodefinida como a maior democracia do mundo. Lamentável. Paulo, querido, eu tenho que terminar aqui, nosso tempo acabou, é sempre um prazer imenso, o tempo voa aqui quando você vem para conversar conosco. Agradeço demais tua generosidade, tua ação, o pessoal aqui fica encantado também com a tua capacidade de expressar, não só indignação, mas as questões de ordem técnica, realmente, que estão em jogo ali nesse massacre que a gente assiste aqui, lamentavelmente. Vamos lutar, vamos continuar lutando para que isso acabe o mais cedo possível. Meu querido Paulo Bus, brigadíssimo, obrigado a todos que nos acompanharam aqui, um excelente final de semana para todo mundo. Bus, demais. Muito bom, estou contigo, estou contigo, um abraço. Tamo junto. Tamo junto. E todos rato, e até hoje. Tchau. Tchau. Tchau.